Amigos do esporte interativo, os jogos pan-americanos estão começando, a cerimônia oficial vai acontecer daqui a pouco, mas no tênis o Brasil já estreou com o pé direito, nosso Orlandinho venceu 2x7x0, 6x1x6, é bom uma vitória desse calibre para estrear bem? Nossa, foi muito bom, é a primeira vez disputando um torneio desse nível, como profissional pelo Brasil, foi um peso muito grande ao entrar na quadra, mas eu consegui administrar isso aí com uma vitória bem avantajada em comparação aos jogos dos meninos que foram um pouco mais duros. O primeiro jogo é aquela pressão, aquela ansiedade normal de todo atleta, o fato de ser um duplo 6x1, o que isso leva para frente para você, ou qualquer vitória serviria, mas um placar tão bom como esse já te dá uma moral maior? Claro que primeira rodada todo mundo quer ganhar, não importa como ir, e se você está jogando bem ou não, primeira rodada é primeira rodada, o nervosismo bate, mas com certeza como eu consegui esse 6x1-6x1, vai passando uma confiança maior, jogar com um atleta que joga muito bem, hoje foi um jogo duro em relação ao placar, não foi muito assim, mas amanhã já vem jogar com um americano que ele joga nessa superfície, já é mais a parte dele, eu jogo um pouco mais no Cyborg, já é um pouco diferente, mas com certeza vou estar bem preparado. O fato de todo mundo falar no Brasil que você é uma das grandes esperanças do Brasil no tênis, te traz mais responsabilidade ou te traz mais coisa boa para poder jogar? Ah, vem um pouquinho indicado, claro que tem que sempre ver o lado bom, porque senão isso acaba pesando muito dentro da quadra, depois a gente não consegue jogar, aí o pessoal vem com esse novo ditado sobre o novo Guga, mas eu acho que o novo Guga não vai existir, talvez alguém consiga fazer o que ele fez, talvez alguém consiga fazer mais, mas ele vai ser nosso eterno ídolo, eu me espelho bastante nele, dentro e fora da quadra, são coisas muito boas. Tem que levar para o lado bom, porque isso pode te destruir, pode destruir o jogador também, se você encarar de um modo errado. Para a gente fechar, suas expectativas para a dupla? Eu e o Marcelo a gente vem jogando vários torneios, várias vitórias do ano passado também, em Nanquim a gente conseguiu a medalha de ouro, o Wimbledon a gente acabou sendo campeão, a gente vem bem confiante, pegamos os cabeças quatro da chave, são jogadores bem experientes, são um pouco mais velhos, do México, mas com certeza o Marcelo vai conseguir recuperar das síndromes para a gente estar disputando por mais uma medalha na dupla. Bom, e o Brasil inteiro vai ficar na torcida para que o Orlandinho volte para casa com a medalha de ouro, diretamente de York, aqui em Toronto, Daniel Gouveia para o Sporting Interativo.